Fala galerinha, não vai dar nem pra falar. É que merda, hein? Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcelo Verde, o canal lá. Nossa gente, oito tá péssimo. Rapadura é doce, mas não é mole, gente. Fala do máximo. Fala do máximo. O trem lá tá bravo. Então galera, o que que acontece? É porque as cachorras começaram a latir uns cachorros que... Tipo assim, ó. Tudo errado. Ah, as cachorras começaram a latir uns gatos. Um gato, né gente? Eu tô olhando aqui, essa câmera... Não. Essa câmera tá inversa. Meu Deus. Não sei porquê. Ela está inversa, galera. Não é possível isso, mano! Não é possível, mano! Bem inversa. A placa pare tá lá, na verdade, essa placa tá aqui do meu lado, esquerdo. Mas é isso. Depois no editor eu mudo. Eu não entendi porquê. É... Então pessoal. O vídeo de hoje é aí pra vocês. A minha ida... No centro ali da cidade. Como de costume. E eu vou tomar o máximo de cuidado, porque hoje estão indo as duas doidas. Então eu tô indo fazer, gente, uma compra. Vou até parar aqui pra colocar essa alça. Colocar a bolsa aqui. Ah, tô louco! Ih. Aí, gente, ó. Coloquei a bolsa dentro do negócio ali. E com a alça pra fora. Porque... Meu Deus. As cachorras estão lá do outro lado. Porque... Essa cestinha é toda furada, né? Então tem um problemão. Doida! Aí, corre um risco, entendeu? Eu não entendi esse final. Quer dizer... Não entendi foi nada. Só Deus na causa, gente. Esse40. Tá sofra, gente. O tá sofra. O que? O que? O que? É? O que? O que? O que? Vocês viram aí? Elas são doidas, mas espertas ao mesmo tempo. Nossa, quanta hora eu esqueço de tirar a fivelinha do celular? É? Pra segurar. Pra apoiar no dedo, enfiar ali pra casa dos outros. Tô nem aí. Doida! Esses cachorros são retardados. Zericórdia. Olha. Puxa, puxa aí que eu vi. Tá vendo? Por isso que eu tenho o máximo de atenção. Muito atentável. Deus que me engano. Agora eu coloquei a fivelinha no dedo aqui. Só Deus. Pra ter miséria e ponte. Olha lá, ainda tem um irresponsável cortando o caminhão. De hoje tá ótimo. Nossa, meu Deus. Não, quando ela vem sozinha é uma bênção. Mas quando ela junta é uma amiga. Fudeu de vez! Aí vice-versa. Essa também quando ela vem sozinha, ela vem tranquila. Gente, eu vou ser obrigada a te avançar aqui, ó. Pra ver se ela sossega o Florebis desse lado aqui. Não é possível isso, velho! Não é possível, velho! Não é possível! Não é possível! Ah, tá louco! Tá doido? Ninguém vê, gente. Os nossos cachorros lá atrás da gente. Pera aí, galera. Deixa eu fingir que eu tô atravessando. É, tá bom. Ai, Deus. Eu vim pra cá, os cachorros foram pra lá. Olha onde eu tô desfilando. Deus é mais. Chama a polícia! Chama a polícia! Doidinha? Ó. Pior é eu que vim fazer compra e não perguntei à menina se iam emendar o feriado, né? Sua porta está fechada. Hum, será? Será, meu? Será? Não. Será? Porque a cidade hoje, praticamente, parece que tá de novo. Aí, o que que eu podia fazer? Se aqui tivesse fechado, se tiver fechado, daqui eu ia lá pra, pro freio, que eu tenho que comprar uma calça. E minha colega já tá indo até pro serviço, mas tá aberto. E também tem essa cachorra. Eu não vou pro freio com ela de jeito nenhum. Deus que me lembre. Tá ficando é doido, hein? Então, gente, cheguei aqui. Daqui a pouco eu volto. Com vocês, se dançam, né? Agora pronto, gente. Aí, ó. Tô freio, tá? Achei que a cachorra ia embora, a cachorra ficou. Rapadura é doce, mas não é bom, não, galera. Ô, louco. Saio uma vez de casa, saio sempre. Mano, que viagem é essa, mano? Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau.